Oi, guris e gurias! Então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha softbox que chegou no correio. Eu estava super ansiosa e super preocupada porque ela foi taxada lá na alfândega e eu acabei fazendo uma pesquisa, tem um programa que simula a tarifação tarifação? Não sei se é assim que fala, tarifamento, não sei simula a tarifa, né, dos correios da alfândega e eu tarifei dentro do valor e eu dava uns 90 reais, assim, de tarifa eu fiquei super preocupada porque, né, não valia a pena se fosse tão alto o valor pelo preço que eu paguei, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui no aplicativo, né, dos correios o aplicativo que eu baixei, que ele foi postado, né, softbox, no dia 2 de setembro de 2015, tá? E aí foi chegar aqui na agência no dia 9 9 de janeiro, opa, 9 de outubro de 2015 Então foram 40 dias, né, desse tempo, desse período aí que foi enviado da China que ficou ali na alfândega do Paraná e foi enviado pra São Paulo E eu estava super curiosa, eu ainda não abri Essa aqui é a Lara, pra quem não conhece, minha cachorrinha Então ficou o tempo todo, assim, eu acompanhava e tal, né, e ai, nada, nada de vim Então tá, né, vamos falar, assim, de tarifa Cheguei ali na agência aqui de São Paulo Só pra lembrar que cada estado tem um tipo de taxa diferenciada De São Paulo, a tarifa, a taxa que deu, de importação, deu R$35,53, tá? O valor tributável era de R$59,22 e o valor de bem declarado de R$15, tá? Aqui vocês vão acompanhar tudo, né, o tipo de inspeção lá foi não invasiva A verificação, ou seja, não foi aberta, minha caixinha E, então, o valor declarado que o vendedor declarou foi de R$15,00, não de reais, tá? R$15,00 Aqui foram outros dados, né, corte de unidade, o comprovante, o número do comprovante O cara que fez a inspeção E aqui está, né, meu softbox, meu Deus Aqui está uma mensagem que diz que Atenção, esse objeto foi tributado pela Receita Federal É entregado ao destinatário mediante recolhimento do valor indicado em reais No documento NTS em anexo Em caso de devolução, é obrigado retornar ao recebimento alfandegário da ECT Tá? Então vamos abrir pra ver como é, né, gente? Pelo amor! Vamos lá! Tô super curiosa Não sei se vai dar pra ver aqui Vamos ver Vou tentar mostrar no máximo, tá? Lembrando também que aqui no... Né, o pacote ele foi... Ele não tinha nenhum tipo de logotipo, né? E aqui na fone que eles já anotaram No ano correio, não sei A data de recebimento, né? Até o dia 29 de outubro que eles tinham pra receber Depois... Ah, e tem uma taxa de R$12,00 Então é pra ser... É pra ter... É pra vir aqui Uma softbox, que é aquela... Vou deixar aqui na imagem Ou... Do vídeo do que que é E um pipé Vamos ver, né? E essa softbox, ela é... E apenas uma lâmpada Que eu encomendei no site Mas que susto! Não sei se a gente ia quebrar cortado Gente! São adaptadores, né? Isso aqui eu não sabia que vinha Mas são adaptadores assim Que vem junto, são dois, ó Então... Susto! Primeiro susto já! Não veio, ó Papel... Ah, não tô mostrando, gente Como assim? De pijama, não reparem Então dentro aqui Tô com a plástica bolha Dá pra ver, gente? Vou se armar mais aqui Tá Ó Um terceiro softbox Aqui dentro do seu pipé Deixa eu retirar Né? Lembra que vem os dois adaptadores Que estão aqui, ó Tá Deixa eu ver Vamos ver nesse pacatinho branco Que que veio Acho que não tá legal isso aqui Então vou mostrando assim Uau Tá A diferença que dá aqui, gente Fita, né? Avesiva Cortando aqui Todo embrulhadinho Embaixo de bolha Então o total Deu um torno de R$40,00 R$35,00 R$37,00 R$47,00 Alguma coisa Vamos deixar o valor certinho que eu paguei, tá? O negócio Uau Então esse é o meu tripé Uau, gente Olha, tem várias regulagens Aqui, ó Fechou Ai, lembra aqui Diferente do meu que eu tenho Uau Caracas É pra ficar Quase dois metros Por isso aqui Olha o meu gulho aqui, ó 1,80m por aí Eu acho que aqui deve ter alguma coisa Regulagem da altura, será? Não, é só menos Até que não é tão grande Eu não imaginava Ou só tem relógio pra cá Deixa eu ver Ah não, tem mais Caraca, meu Olha isso Opa, batido nas minhas lâmpadas Amei Caramba, como é atu E aí, vamos Ai, tem muito espaço Tem que abrir É só Pra você aguardar A gente vai ver Guarda bonitinho Obrigado, né? Ai, meu Deus 40 dias É tempo, né? Até que chegou rápido Então tem que demorar muito mais Vamos ver se é o que eu realmente Estava esperando que fosse Ah, tem um pacotinho Velcro Ah, essa aqui tem uma tampa branca Aqui que eu não sei Vou abrir tudo, né? Porque se tiver um problema A gente já reclama De uma Informação ali na No Aliexpress Foi lá no site do Aliexpress Que eu comprei, tá? E aí Abre uma disputa E se tiver um problema Eles Entendem o produto E assim vai Ou devolve dinheiro Grande Meu Deus Amei Nossa, balda a lâmpada Deve ser um tiro no pé Deu caro Vamos ver Caramba E aí Ai, isso aqui é pra lançar Cadê os nossos Cadê? 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 Apagado, gente Os adaptadores Viram? Pera Pera Ah Isso aqui vai ser pra adaptar Nas tomadas Aqui no Brasil Vamos ver Vamos ver O que? O chinês, né? Ah, ele é de 125 ou 250 volts Positivo Positivo também Ué, mas é Não é adaptador Deve ser assim, né? Adaptador Show de bola E aí E aí Bagunça Meio bloqueado Dessa coisa Fica aberto, né? Eu achei meio que deve ter uma regulagem aqui Vamos ver É, tô prendendo na Knesh O negócio aqui, ó Ah, mas é bem Qualidade é muito boa Como abrir um guarda-chuva e regular Deve ser isso, não é? Oh, no Ah, mas sempre não tem Gente, eu não conseguia montar isso daqui Até que eu fui no canal da Linda de Bonita Que é esse canal aqui Ela ensina a montar a softbox Porque não vem manual de instruções Aí ela explica lá, né? Que aqui atrás eu consegui fazer até, né? Que tu teria que tirar essa Este Este ajuste aqui Retira, encaixa aqui a parte de cima E aí Essa parte aqui Que eu não conseguia encaixar, ó Tem uma Uma parte que tá solta aqui pra dentro, ó Tá vendo, ó? Aí Tu tem que empurrar aqui, ó Opa Cuidado lá dentro No bocal Aí, ó Daí que vai ficar aberto, ó Porque tava molengão aqui E eu tava preocupada Que não tava dando certo E aí Põe a lâmpada depois, né? E a gente vai Eu vou tentar encaixar Dá pra ver aqui Deixa eu tentar Por cima da cama Ó E aí eu vou encaixando Mas pra cima Né? Aí vem essa capinha Que a gente encaixa Ela tem velcro aqui, ó Que encaixa nas laterais Tá beleza Aí é de boa depois, né? Gente Tô muito feliz Vou mostrar pra vocês Como que ficou, tá? É assim, ó Ó E essa foi a minha Softbox Do Aliexpress, ó Beleza Eu vou testar ela Ver se tá funcionando A iluminação e tal Qual a lâmpada que eu tenho E Depois eu conto pra vocês Então agora Eu montei a softbox Daqui, né? Vamos ver se ela vai funcionar Como Opa Vamos lá, né? Se ela vai funcionar Uau Nossa, gente Se funciona aqui o controle Ela veio com o controle remoto aqui Nossa, é outra coisa Então Esse sou eu Com a iluminação Mas é uma luz amarela Que eu coloquei aqui Ela não é uma luz branca Ainda Deixa eu arrumar aqui A sua triceta Na cama Opa Vamos lá Tá? É uma luz branca Mas dá pra perceber já A diferença, né? Olha isso Dá pra fotografar, né? Que eu gosto de usar Pra fotografar Valeu muito a pena É Subvalores que eu paguei Tudo Detalhes Que vocês queiram saber Eu vou Mostrar tudo no blog Vou contar o que eu não contei Aqui no vídeo E eu conto tudo pra vocês No blog depois, tá bom? Mas já adianto que Valeu a pena Beijo pra todos Vamos lá Tchau 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 Tchau